Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como transcrever um vídeo do YouTube e depois ainda fazer um resumo e vários outros recursos com a inteligência artificial. Lembrando que isso pode servir aí pra você agregar valor aí no seu vídeo do YouTube, colocando as informações aí na descrição, ou se você acaba compartilhando esse vídeo no seu blog, você também consegue colocar as informações ali, ou talvez porque você queira ler um resumo ali de um vídeo. Então imagina que você pega um vídeo muito grande, né? Às vezes um webinar de três horas, você quer um resuminho rápido só pra ter uma noção e depois inclusive ver se vai assistir ou não, né? Mas eu acho que aqui o céu é o limite, tem muita coisa pra fazer. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer isso e depois vocês vão pensando em ideias diferentes aí pra conseguir aplicar e usar isso de maneiras inovadoras. E aí se vocês tiverem alguma ideia nova, não esquece de colocar aqui nos comentários pra compartilhar com a turma. Então vamos lá, primeiro passo aqui é a gente escolher um vídeo, eu escolhi esse vídeo aqui do rejeição, se é ou não um fator de posicionamento no Google, né? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o vídeo, vamos clicar aqui em compartilhar pra pegar o link correto do vídeo e a gente vai entrar numa ferramenta que chama-se YouTube Scribe, né? Abreviação, né? YTScribe, tá? Muito legal. Você vai colocar o URL aqui e vai dar um Transcribe Video. Olha que interessante. Na hora, assim, em poucos segundos ou até minutos, ele consegue fazer a transcrição e liberar aqui pra gente. Olha que legal, ele me mostra o vídeo aqui e ele me mostra toda a transcrição aqui do vídeo. E é lógico, a transcrição, em um outro caso, você precisa dar uma revisada, pode ter uma outra palavra errada, mas ele faz uma descrição bem interessante, tá? Todos os vídeos que eu coloquei pra testar, vem um texto muito interessante aí pra gente poder utilizar. E aí você pode simplesmente tacar isso ali no seu vídeo, né? Então vamos entrar aqui, por exemplo, no YouTube aqui, entrar na descrição e aí eu coloco aqui, ó, veja a descrição e coloca mais informação. Isso é legal também. Você pode, por exemplo, ir no seu post, que às vezes você incorpora, né, o vídeo num post, você acaba criando uma coisa relacionada com a outra. Então você pode colocar aqui, por exemplo, né, ó, transcrição do vídeo e literalmente colar isso daqui. Se bem que eu acho que eu coloquei o link errado, mas tudo bem, né? Então vamos colocar aqui o link certo. Aí, ó, copiei aqui. Vou vir aqui de novo no post. E aí eu vou dar um Ctrl V, ó. Nossa, virou uma caca aqui, eu tenho que colocar os parágrafos pelo menos, né? Eu vou deixar aqui, ó, transcrição do vídeo, colocar um título 2, um H2, né? Legal. Agora, o que mais que eu posso fazer com isso? E aí um ponto importante, se você precisar da descrição de um vídeo que não esteja no YouTube, existem ferramentas que fazem isso. Eu testei essa daqui, que é a Hapscribe, e ela funcionou super bem, tá? Mas ela acaba tendo uma versão trial, se eu não me engano, mas se você quiser traduzir mais vídeos mais longos, você vai precisar pagar. Devem ter outras ferramentas no mercado, se souberam de alguma também, me avisa que a gente coloca nos comentários. Mas essa daqui é uma ferramenta muito legal se o seu vídeo não estiver aí no YouTube. Agora, como que a gente vai utilizar isso aí pra criar um resumo ou qualquer outra coisa? A gente vai entrar aqui no nosso chat GPT e a gente vai pedir pra ele fazer alguma coisa. Então uma das coisas que a gente vai pedir pra ele fazer é criar um resumo, ó. Criar um resumo da trans... vou colocar aqui transcrição de vídeo abaixo. Aí eu vou dar um Enter. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Olha que bacana, ele criou um resumo aqui pra mim, né? É, eu posso pegar e copiar esse resumo. Lembrando que eu tô mostrando o vídeo aqui, tutorial, pra ser rápido, mas é muito importante que vocês revisem isso e ajustem sempre qualquer texto que seja gerado aí por inteligência artificial. Então aqui eu normalmente eu faço uma introdução, eu posso colocar uma introdução mais robusta. Um resumão aqui, olha que interessante, né? Posso talvez colocar um resumo também até aqui no vídeo, olha que bacana. Vou colocar aqui um, por exemplo, um resumo aqui no vídeo. Então são algumas formas que a gente pode utilizar isso. Sem dizer que eu posso ler pra ver se tá interessante ou não o vídeo, né? Imagina, aqui é um vídeo pequeno, tem cinco minutos. Imagina que esse vídeo tivesse cinquenta ou tivesse cinco horas. Então seria interessante, você pode criar aí um resumão com as inteligências artificial. Nesse caso, tá mostrando o chat GPT porque ele é grátis, todo mundo tem usado mais, mas também tem outras que fazem o serviço muito bem feito. A Jasper a gente tem usado e tem tido bons resultados ali com eles, tá? De qualquer jeito, a gente pode pegar e também pedir pra ele criar outras coisas aqui. Olha que interessante. Vou colocar aqui, ó, crie um sumário com os principais tópicos do texto. Então aí você vai criar um sumário e você pode depois confirmar no horário do vídeo, né? Qual o exato horário que essa informação tá sendo falada e você consegue adicionar os capítulos no YouTube. Então é mais uma maneira de você com a inteligência artificial conseguir agregar valor aí no vídeo ou no post, no meu caso. E no vídeo é mais interessante porque isso também não deixa de ser um fator de posicionamento porque você aumenta a visibilidade no YouTube. E aí o céu é o limite, né? Talvez você queira criar aqui, sei lá, um copy super bem feito ali pra mandar pro mailing pra fazer com que as pessoas vão assistir seu vídeo ou até nas redes sociais. Então talvez a gente possa colocar alguma coisa, ó, crie um texto, vou colocar aqui, persuasivo de email marketing. Para atrair os usuários a assistirem o vídeo da transcrição. Ok, não foi o melhor prompt que eu achava visto na vida, mas vamos ver se ele vai fazer. Olha que legal, né? Tudo bem, precisa ser revisado, a gente precisa ajustar sempre, mas ele acabou de criar um mailing, até colocou ali, olá, nome do destinatário, pra que a gente consiga utilizar isso. É isso aí, gente. Esse daqui é só um exemplo, mas é um exemplo legal que vocês podem usar aí pra agregar valor no vídeo e nos posts de vocês. E também pra abrir a cabeça, porque aqui você vai ter um monte de ideias diferentes como utilizar esses recursos em conjunto pra conseguir agregar valor, principalmente aí pro seu usuário. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe aqui os nossos próximos vídeos. E se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.